Novas estradas estão facilitando a vida de todo mundo. As obras planejadas pelo Estado e realizadas pela Guache Construtora garantem a segurança e a agilidade no acesso de muitas cidades à Tangará da Serra. Agora com mais conforto e rapidez, a viagem é só alegria. Ah, claro! Se você não esquecer de trocar o óleo, né Marco? A CIDADE NO BRASIL